Por favor não ir fora, porque o homem não chora, e nada é de verdade, e nada é de verdade. Você ganha culpadas desse amor se acabar, você que destruiu a minha vida. Você ganha culpadas do meu coração, me fez chorar, e me deixou no peito sem saída. Estou indo embora agora, por favor não ir fora, porque o homem não chora. Estou indo embora agora, por favor não ir fora.